Horóscopo do dia, horóscopo diário, mensagem, observe o seu redor, o amparo e a presença cuidadosa de Deus em cada detalhe, em cada livramento, em cada providência. Respire fundo, agradeça, tudo que você precisa para vencer essa batalha espiritual, emocional, amorosa, física e financeira, já está a caminho da sua vida. Agradeça, então comente, gratidão aqui nos comentários, meu ser de luz, que seu dia seja abençoado, queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou das 7h às 11h da manhã, link na descrição. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes, Dilva Santos, Bete Elisa, Aldacia Araújo, Josefa Camila Deda Silva, Ana Maria Oliveira, Maria Amélia, para vocês, todo mundo que está ouvindo agora. Minha voz agora, eu vou orar por cada um de vocês, seu 2021 vai ser top, quem você ama vai te amar em dobro, vem comigo, horóscopo do dia. Touro, horóscopo do dia para o signo de touro, vem comigo, vem comigo, vem comigo, Taurino. Muitas novidades, promete agitar o seu dia, vai passar o dia inteiro dentro de casa, pode ser um teste para sua paciência, Taurino. Mas se não der para sair e dar aquele rolê por aí, o jeito é trocar a ideia com a galera, por WhatsApp mesmo ou pelas redes sociais. Aproveite para mostrar suas ideias e ouvir os colegas com educação para não perder informações importantes. Você também estará mais popular e pode receber várias solicitações de amizades. Aproveite para conhecer a gente nova e expandir os seus contatos. Se ainda não namora, é melhor não alimentar tantas expectativas e deixa as coisas acontecerem naturalmente. Pode até surpreender com o novo amor. Um bom papo pode ser a melhor maneira de acertar as coisas com love, desde que você foque em assuntos em comum. Para você de touro, palpite do dia, 126675. 126675, a cor do dia é azul vivo. E para você de touro, solteiro ou solteira, câncer, escorpião, vírgula e leão é sua compatibilidade amorosa. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição, você fala diretamente comigo. O astrólogo Maico, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maico. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui!